Tá com dúvida e não sabe qual é a melhor opção de placa de som pra você tá comprando hoje? Bom, nesse vídeo eu vou te falar algumas coisas que você deve se preocupar pra você decidir qual placa comprar, se vale a pena ou se não vai, pra curto e longo prazo. Beleza? Então, vem comigo! Salve, salve galera! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Então vamos lá pro vídeo de hoje. Como vocês sabem, existem infinitas opções de marca de placa de som no mercado e é comum você ficar na dúvida, às vezes você só vai pelo preço ali, não sabe qual. Mas eu vou te falar aqui algumas coisas que não é só preço, você tem que se atentar a algumas coisas pra você saber de fato qual vai ser a melhor placa pra você comprar no momento, tá bom? Mas antes, se você quer ver de casa, sabe o conteúdo, é de qualidade, já deixa um like nesse vídeo, vai me ajudar bastante, muito, muito, muito. Se você é novo, cara aqui de paraquedas, se inscreve pra não perder. Os próximos vídeos saem dois vídeos por semana, sempre com qualidade top pra vocês. Conto muito com a sua colaboração. E sem mais enrolações, vamos falar aqui das placas. E galera, não vou nem contextualizar muito, que se você tá aqui nesse vídeo, você já sabe previamente o que é ir pra que ser uma placa. Você só tá em dúvida em qual modelo comprar. Então com isso, vamos ser bem direto ao ponto aqui e eu vou falar só algumas coisas pra você considerar. Eu vou até indicar algumas marcas, mas mediante o que eu falar aqui, você pode tirar suas próprias conclusões e escolher a que você quiser, tá bom? Não tem problema não, eu vou falar tudo que você precisa saber. Bom, a primeira coisa é a qualidade de conversão. Essa é a função principal de uma placa de som, é converter o analógico pra digital. E cada uma vai ter a sua qualidade ali de conversão. Isso é uma coisa que não fica tão explícito e até difícil de você perceber, em alguns casos, essa tal qualidade de conversão, tá? Mas essas marcas mais populares, elas têm uma qualidade de conversão boa. Eu tô falando aí de Scarlett, né, da Fox Wright, tô falando da Behringer, tô falando da SSL, tô falando da M-Audio e principalmente da Universal Audio, tá? Essas marcas mais conhecidas e consolidadas, elas têm a conversão boa, tá? Então se você for comprar qualquer um desses modelos aí, você já vai ter uma qualidade de conversão boa. Claro que umas melhores do que as outras, mas já são bem tops. Então essa parte da qualidade da conversão vai aqui, ó, no que você tem disponível pra gastar no momento. Porque quanto maior for essa qualidade de conversão, mais caro são as peças e o equipamento acaba que vai ficando mais caro mesmo, tá bom? E agora sim, uma das coisas mais importantes que poucos se atentam, pode parecer óbvio, mas é a quantidade de entradas. Você deve estar acostumado, você já deve ter visto por aí, aqueles modelos solos que é bem simplificado. Cada fabricante tem um modelo desse, que só tem uma ou duas entradas ali. E eles são bem simplesonas, mas elas têm um problema, eu vou falar pra vocês aqui, tá? Com essa questão de entradas. Às vezes você pensa, ah, eu não vou precisar de muita entrada, eu só quero gravar um vocal, eu só quero gravar guitarra, eu não preciso de muita coisa. Mas galera, vocês têm que se atentar na quantidade de entradas e de saídas também, tá? Então vamos lá, vou mostrar aqui um modelo pra vocês, um bem comum. Eu separei três modelos aqui da mesma fabricante da FoxRite pra falar sobre essa questão de entrada e saída. Então a gente tem aqui o modelo solo, 2 e 2 e a 6 e 6. Essa solo aqui, ela oferece o mais básico de tudo, que é duas entradas e duas saídas, tá? Saída estéreo. Então a gente tem aqui uma entrada de microfone e uma entrada de linha. As duas com pré, mais pra frente eu vou falar sobre essa questão do pré. E a gente tem aqui duas saídas, né? E tem outra saída de fone aqui. E é justamente aqui que mora o perigo. Então nesse caso aqui, por exemplo, se você fosse fazer uma gravação com dois microfones, vamos supor, você vai gravar um violão e você quer utilizar dois microfones pra fazer a captação, o que é bem comum. Você não ia conseguir, tá? Porque ele não tem duas entradas de microfone. Você até ia conseguir com um P10, mas aí você já ia perder um pouco de qualidade aí dessa questão do microfone, tá? Logo da entrada. Então, ponto número 1. Você vai realmente, só vai utilizar uma linha de microfone sempre? Você não tem ideia ou não quer utilizar mais de uma linha de microfone? Tem que pensar nisso, tá? Outra coisa que poucos se atentam. Tem uma entrada de fone aqui e tem a saída aqui. Então você pensa, pô, eu vou poder utilizar o fone e a caixa. Aí que mora um perigo gigante, porque a gente só tem um knob de monitoração. Por quê? Porque apesar de parecer que tem três saídas, né? Duas mono e uma estéreo, a gente só tem duas, que é o estéreo. Aqui, ele sai a mesma coisa daqui. Só que no modo, você só bota um plugzinho pra virar um fone. O que eu quero dizer com isso? Que você não consegue controlar o volume das caixas do fone individual. Então, sempre que você for testar mix no fone, você vai precisar desligar as caixas. E sempre que você quiser aumentar ou abaixar, você não consegue ter esse volume individual. Tipo, tirar o fone, escutar na caixa, botar o fone, escutar volume. Não, você só tem um controle. Isso aqui é péssimo, tá? Esse caso aqui já é diferente. Ela é 2 e 2, ou seja, ela é um pouquinho mais robusta. Então, ela tem o controle individual do fone, tá vendo? Ó, aqui o fone. Então, você pode abaixar a monitoração da caixa e manter só a monitoração do fone. Beleza? Porque ele tem dois canais estéreo. Canal 1 e canal 2. E aqui, a diferença também é que a gente tem dois preamp, assim como o outro. Esse aqui também tem dois. Só que a gente tem essa entrada XLR aqui. Essa entrada mais balanceada aqui. E é mais interessante. Então, esse carinha aqui, ele é bem mais robusto do que esse, por exemplo. E essas poucas diferenças, faz muita diferença, no final das contas. E por fim, a gente tem essa outra aqui, que é mais completa ainda. Ela oferece dois fones de monitoração e as caixas, tá? Bom, e nesse caso aqui, a gente tem dois fones independentes. Então, a gente tem um knob de monitor aqui que controla esses quatro, essas quatro saídas. E a gente tem mais duas independentes aqui. Então, sim, a gente consegue desligar o monitor e ligar o fone. Você consegue até mandar um fone pra você e outra pessoa que tá gravando, se não for você. E você consegue controlar o quanto cada um vai escutar e desligar o monitor e depois ligar. Isso aqui é bem prático. Uma mão na roda incrível. E aqui na questão das entradas, a gente tem duas entradas XLR, né? Que pode ser P10 também. Com preamp. E temos mais duas entradas aqui, a três e a quatro de linha. Que a gente utiliza pra ligar instrumento, algum hardware, alguma coisa. Então, esse cara aqui, ele tem quatro entradas, basicamente, tá? E aí, esse cara aqui tem mais uma coisa que eu não falei, que os outros não tinham. Que é essa entradinha aqui, ó. E apesar de estranha, é uma entrada bem comum, tá, galera? É a entrada e a saída MIDI. Isso aqui é muito útil se vocês quiserem utilizar sintetizadores físicos que utilizam. Ou se vocês quiserem utilizar baterias eletrônicas. Ou teclados que tenham a função MIDI, né? Que tenham a saída MIDI. Então, é uma entrada muito importante. E que não é todo o modelo que tem. Então, se você pretende trabalhar com hardwares físicos. Quer trabalhar com sintetizadores. Ou quer trabalhar com baterias eletrônicas. Quer fazer esse tipo de performance. Controla o MIDI. Você vai precisar de uma placa que tenha. E normalmente, as placas que tem MIDI. Saída e entrada. Elas são um pouco mais robustas. E acabam sendo um pouco mais caras, tá? Então, questão de entradas e saídas. Me delonguei um pouco nessa parte aqui. Mas é porque é muito importante. Você tem que saber quantas entradas e saídas. E os tipos das entradas e saídas que você vai precisar, tá? Tenta pensar nisso a longo prazo. A não ser que você pense, ah, vou comprar uma agora e daqui a um ano já vou comprar outra. Já queira mudar, tá? E o último ponto que vocês prestarem atenção é a qualidade dos pré. Diferente da qualidade de conversão. A qualidade de um pré é bem diferente. Até porque tem fabricantes que terceirizam isso. A Behring mesmo, se eu não me engano, eles utilizam pré de outra fabricante. E tem placas que utilizam o próprio pré, né? A questão da qualidade do pré é a qualidade com que o som vai aumentar, né? Porque o pré, isso aqui, é isso. É aumentar o som. O sinal que não tem pré, no caso aqui, ele entra aqui, ele não tem ganho de volume nenhum. Ele vai entrar naquele volume e acabou. Se você plugar uma guitarra ali, o único controle de volume que você tem é o da própria guitarra. É o volume de saída dela, você controla ali e é aquilo. Você não tem nenhum controle do volume depois que ele passa pela placa. Só depois você pode aumentar com um compressor ou com algum recurso dentro do software. Mas antes você não tem. Então, a gente utiliza pré. Então, esses pré, normalmente eles têm os modos dele, né? Aqui, ó. Tem dois modos. Instruments. Ou, nesse caso aqui, Air. Nesse caso aqui, Pad. Ele trabalha com um certo aumento de dB diferente. Então, dependendo da situação, você pode controlar isso aqui. E você aumenta ali. Tem um controle pra você conseguir um bom volume sem clipar. Isso é muito importante, né? Como eu tô explicando aqui, a qualidade de um pré é o que deixa o som, de fato, mais interessante. A qualidade de conversão. Depois vem a qualidade do pré. Quanto melhor for o pré, mais alto e com qualidade, né? Questão de manter a qualidade com altura, você vai conseguir. Então, se você for gravar uma voz e tiver um bom pré, com mais energia e qualidade, essa voz vai vir pra você no software. Claro, você tem que configurar pra não clipar, né? Mas, basicamente, é isso. E, galera, um bônus que eu queria falar com vocês é sobre a Universal Audio, tá? Que a Universal Audio, além dela de você ter que se preocupar com todas essas características que eu acabei de falar, ela tem um diferencial que você, tendo uma placa deles, você pode utilizar os plugins da Universal Audio. Isso é um diferencial incrível porque esses plugins, eles são basicamente top 1 do mercado. Eles são os melhores plugins que a gente tem. Só que você vai ter que comprar e tudo mais. Só que a Universal costuma ser bem caro, mas a qualidade deles é muito boa de tudo isso que eu falei. Vocês só vão precisar se atentar mesmo com a questão das entradas. Mas, ainda assim, mesmo as versões de entrada, elas são bem, ó, mais caras. Então, eu gostaria de falar sobre uma linha pseudo nova aí, que já tem há um tempinho, mas é a linha Volt da Universal, vou mostrar aí pra vocês. E essa linha, a tendência dela é ser mais barata, bem mais barata. E esses modelos oferecem acesso parcial ou total aos plugins da Universal que eu falei pra vocês. Então, sempre pensando lá na frente, você quer comprar uma coisa que você vai utilizar por mais tempo? Talvez seja ou não a hora de você pegar uma Volt. Por quê? Esses são modelos bem simplificados e eles não duram muito, digamos assim. A durabilidade deles não é tanto, até porque o material é mais baixo custo. E depende do lugar que você vai estar também. Se você vai levar isso aí pra show, por exemplo, pra ficar fazendo show, pra ficar batendo durante a noite, não é interessante. Então, é maneiro você comprar uma placa um pouco mais robusta na questão de estrutura física. Ou se você quer utilizar pela questão da qualidade mesmo. Então, esse cara aqui é o top 1. Ou você pode ir na opção da Scarlett também, que tem os modelos. Ou se você precisar de uma placa um pouco mais robusta com questão de entradas e saídas, talvez valha uma opção de você comprar um da Behringer, que ela é mais barata, os maiores, né? Então, galera, tem vários pontos, mas eu não tô aqui pra dar a minha opinião sobre, até porque varia muito, né? Cada caso é um caso e com esses tópicos aqui você vai entender qual que é a melhor pro seu momento. Sempre pense no que você precisa agora e na visão pro futuro. Se você quer manter isso, se for por agora, você pode comprar coisas mais simples e depois mudar, vender, entendeu? Ou se você quer comprar uma coisa pra durar, você tem que sempre pensar nisso. Se esse equipamento dura ou se dá muito problema e tudo mais. Galera, eu acho que a placa que fica ali no meio do caminho são a da SSL e a da Scarlett. São as melhores custo-benefício, tá? Mais uma vez, depende da quantidade de entradas e dos tipos de canais que você precisa, mas basicamente elas têm um conversor e um pré-amp muito bons. E vale a pena você conferir, ver se cabe no orçamento aí, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima e fui!